A CIDADE NO BRASIL Você vê isso? Um todo do mundo? Oh, é isso. Eu posso sentir que você se torne. Oh... Mas você, eu e Somideth, você não será capaz de entrar. Você ainda está tainta e ameaçada por a escada. Isso vai acontecer em qualquer maneira. Por favor, deixe eu ir! Não tem nada. Não quero nunca te dizer! Você é? Obrigado, meu amigo. Seu sacrifício não será esquecido. Você será celebrado. Para sempre. A impressão minha é que cada final tem uma música diferente. Bom. 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 Obrigado.